E eu ia ganhar duas solos hoje de manhã. Olha o que eu achei. O quê? Achei o lança-cocô. Ai. Use com sabedoria. Morri pra lança-cocô também hoje de manhã. Eu tava em terceiro. Hum, vou ganhar uma hoje. Eu teria ganhado duas. Boa, não acredito. Boa. Mas ontem foi a maldição. Foi por isso que eu não ganhei. Ah, não, olha. Eita. Tá atrás da casa. Cadê esse porra? Matou? Eu teria que tirar. Ó. Joga a granada, joga a granada. Peraí, peraí, peraí. Já na granada. Tá mais, tá mais? Ah tá, vai brincar de pique. Ah tá, vai brincar de pique. Jesus, eu vi um lança-cocô. Sim, ele jogou um lança. Que sorte que eu tava de pique. É o mestrão, é o mestrão. Tá quase morto, tá quase morto. Tá quase morto, Dani. Tá quase morto, tá quase morto. Eu dei um monte de espasme. Ele pulou, você ia correndo. Eu dei um monte de espasme. Cadê o infeliz? Só vê que você ia correndo. Qual o caso, meu amor? Isso aqui é. Ai, não acredito, quase não tem. Me deixou com 11 de vida. Também. Olha o que eu tirei de espasme. Olha. Olha. Eu disse 10. Eu disse 10. Quase matei. Quase. Esse tá quase. Esse tá na merda. Isso, volta. Parou lá, parou lá. Quê? Você caiu tirando lá de novo. Lá de novo, lá de novo. Meu jogo travou. Volta, 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 volta. Olha lá, treta. Olha lá. Olha lá. Tá vindo ali um dino. Espera, deixa ele vir, deixa ele vir. Ele tá parado, ele tá parado. Vou ver se eu dou a hora. Ah, Dani. Quem matou ele? Quem será? Alguém matou ele. Eu vou botar entre si. Bruno, mataram ele. Quem é que matou? Não sei. Olha ali. Tem um cara ali na frente. Ai. Onde? Tem um geu. Ai, é a W. Qualquer que é a W? É a W, é a W. Calma aí. O que é isso? Ah, tá onde? Tá aí, tá aí. Mas... Tá. Preciso de kit, me dá uma cobertura aqui. Tá. Ih. Tem granada? E a W? E a Dú? E a Dú? E a Dú? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.